Morena bonita, dos dente aberto Vai no pagode, o barulho é certo Não me namore, tô descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo Roteiro de agora é muito exquisito Essas vociam, mas eu tô escambito Com as canelas lisas, que nem barbitas Moça de hoje eu não facilito Eu, mas a minha mulher, fizer uma combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sada do passado eu fui, ela ficou Sábado que vem ela fica, eu vou